Oi, tudo bem? Hoje tem Fique Ligado, às 5h30 da tarde, todos os dias da semana, só que são reprises, né, dos melhores programas, dos programas mais divertidos aí, porque a gente tá aqui preparando muita coisa boa pro novo Fique Ligado, que estreia no próximo dia 20 de março, sexta-feira, às 11 da noite. Um novo programa, formato novo, uma hora de duração e eu conto com a sua audiência.